E aí galerinha, aqui quem fala é a like, então vamos fazer aqui a conquista do dragão, porque a gente só vai pegar um mínimo ali, então o time é esse aqui, se você tiver duas armas do Camaro é melhor, tá, e a arma da Rosetta, claro, se tiver. Daí todo mundo assim, duas cartas de crítico aqui, aqui é ataque, aqui é ataque de terra e ataque, aqui é ataque crítico, aqui não precisa, e aqui o time, o outro time, botei o time de terra mini. Daí você põe nave, pra quando ele estiver morrendo, né. Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Agora a gente pega uma pedra Joga aqui Vamos trocar Para conseguir a pontuação máxima precisa matar ele com 45 segundos sobrando O chame precisa estar bem forte Então é isso aí galerinha, até a próxima